Música Olha, uma da tarde e mais 35, 36 minutos no Rio Grande do Norte Quinta-feira passada aconteceu um jogo de futebol beneficente Contamos com a presença de vários deputados Tava Fábio Faria, Tiririca, Popó, Romário, eu Tava o senador Petecão, tava o Guilherme Mussi E já que foi um jogo em benefício do combate ao craque Nós resolvemos mostrar essa matéria aqui desse jogo Que aconteceu quinta-feira passada no Nazarenão Acompanhe aí Antes do jogo, a movimentação era intensa no vestiário Todos queriam se aproximar dos deputados atletas Mesmo longe dos palitóis e gravatas Romário, Popó, Tiririca e claro ele, Paulo Wagner Trocaram o velho jargão futebolístico Pela verdadeira motivação do amistoso Expectativa boa, eu vou ver se dá certo Olha quem tá aqui, olha Grande autoridade, Dudu Da nossa Câmara Federal Ei, alto clero, viu? Primeiro agradecer ao Paulo Wagner Por esse convite Eu particularmente me considero aqui em casa, né? Tô sempre aqui Depois dessa minha nova função que é deputado federal Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Paulo Wagner Nos tornamos amigos Junto com o Fábio Faria também E eu acredito que o mais importante da minha vinda aqui Da nossa vinda, na verdade, desse grupo deputado É o objetivo dessa causa A gente tem feito esse futebol solidário Pelo Brasil afora Vai sair bastante gols Agora, é Tanto do lado como do outro Do dois lados O que você acha de Paulo como jogador? Ele como jogador É... Eu não conheço Mas como pessoa Um cara fantástico Um cara legal Um amigo Bacana lá na Câmara Paulo Wagner Olha, a importância Não só a nível social Mas a nível pessoal A gente faz esse futebol No Brasil todo É um prazer estar aqui nessa cidade Que eu amo tanto Já vim várias vezes aqui Já cheguei a passar 15 dias aqui nessa cidade E fico muito feliz Do Fábio Faria Junto com nossos amigos deputados Que estão organizando esse futebol Isso é muito importante Porque a gente veio trazer alegria Vê que toda a renda Tudo é revestido a pai Então acho que A Câmara é deputado Não só o federal Como o estado alto Parabéns 15 para as 8 da noite Aqui na cidade de Goianinha E o clima aqui no estádio do Nazarenão É esse que vocês podem ver A seleção do Agreste Já está em campo E vai enfrentar daqui a pouco A seleção da Câmara dos Deputados Todos na luta Contra o combate ao craque Logo nos primeiros minutos de jogo O público que estava presente No Nazarenão Já vibrava com as evoluções Dos verdadeiros craques E dos que estavam ali Só para dar exemplo De solidariedade Muitos deputados Fizeram apostas no placar Antes do jogo Eu acho que O time aqui Está meio fraco Estou vendo aqui Deputados aqui Que se eu soubesse Eu vim jogar Tem deputado Barrigudo Gordo Fora de forma Se eu soubesse Eu vim jogar Reforçar o time Mas vim bater palmas hoje Apenas aplaudir Essa iniciativa Acho que vai dar 6 a 2 Para nós Poder trazer os amigos Os deputados Ex-jogador Como Romário Uma figura Hoje muito querida Na Câmara dos Deputados Popó Tiririca Entre vários outros Deputados E juntar o esporte Com a causa nobre Que é o combate ao craque A visita à PAI Também Doações Que nós iremos fazer Trazer aqui Para o estado de Goianinha Aqui da região Onde o América Está jogando E a região toda Veio participar Também Vão jogar contra a gente Então é É muito Gratificante Ter feito esse convite E saber que o estado Do Rio Grande do Norte Foi o estado que mais Tiveram deputados Presentes Por uma causa E Atendendo um pedido Eu fico muito satisfeito Foi apenas 15 dias Em 15 dias Eu fui mobilizar isso tudo Gente O placar 6 a 4 Para o time Dos deputados Eu saí rápido Porque eu não Já não tenho uma idade Mais para atacar o reino Atrás de bola Bola deixa para esse povo Mais novo aí E lembrar que toda a renda Foi em prol Ao combate Ao craque Aqui no estado Do Rio Grande do Norte Já fizemos o Maranhão Já fizemos o Acre E agora O próximo jogo Vai ser em Salvador Na Bahia André E aí E aí E aí E aí